E por falar em gado, o boi gordo está no período de safra, como dizem os especialistas. Isso significa que há mais oferta no mercado, o que deveria atingir negativamente o preço da rouba. Mas não é o que vem acontecendo. Na comparação com março, a primeira semana de abril apresentou uma média de preço de R$ 87,09 a rouba. A variação é sensível, alta de apenas 1,39%. Para a fêmea bovina, a variação seguiu a mesma tendência, fechando em R$ 78,57, alta de 1,15% em relação ao mês anterior. O analista de mercado do boi gordo do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária afirma que o preço do produto se manteve estável devido às exportações. Nós exportamos no primeiro trimestre deste ano 53 mil toneladas equivalente de carcaça. Isso é volume. Faturando, contudo, com todo esse volume, algo em torno de 200 milhões de dólares. É um volume grande e é um aumento considerável quando comparado ao primeiro trimestre do ano passado. Quando nós estávamos exportando em volume em torno de 35 mil toneladas de equivalente carcaça, em receita estava em torno de 150 milhões de dólares. Embora o preço pago ao criador tenha aumentado, o valor de compra do produto para o consumidor caiu de janeiro a março, cerca de 0,4% segundo estatísticas do IMEA. O que a gente tem que estar sempre analisando e o que o IMEA sempre está fazendo é acompanhar as exportações. Que se essa demanda externa continuar elevada ou se por acaso, além da demanda externa elevada, uma demanda interna aumentar, a gente pode ver os preços sustentados até a safra, inclusive tendo preços na safra maiores do que na entre safra no segundo semestre.